Hora do telespectador, quem sabe venha uma homenagem para Valadares também aí, né? DDD 3399-111-1443, quer fazer sua homenagem para Valadares, Damolier? O que você quer falar para Valadares? O Lamonier deseja duas palavras para Valadares, parabéns! É, é isso. Qual é? O que você deseja? Você é de fora, né? Você é da Bahia? E aí, o que você tem para dizer para Valadares? Parabéns, duas palavras também, né? Muito bem, GV! Boa tarde, Nico! Deus abençoe todos vocês aí do Balanço Geral. Aqui é o Alex, do Santo Antônio. Hoje é o dia especial aniversário do meu filho, Brian. Manda um abraço para ele aí. Valeu, jogador caro! Valeu, Alex! Parabéns para o Brian! Próxima! Oi, Nico! Aqui é o Sebastião Gomes, do Canaã e Patinga. Hoje a sua bela cidade, Governador Valadares, está em festa, completando 86 anos. Parabéns, parabéns! Não perco um só dia de assistir o melhor jornal do Brasil. Alô, Sebastião! O Sebastião está em uma pose ali de galanha, rapaz! Obrigado aí, viu, Sebastião, por homenagear a nossa querida Valadares. Aí, ó! Parabéns, GV! Felicidades! Amo morar aqui! Abraço, Nico! Sou o Nani Hermes, do Jardim Alvorada, GV. É o Lamonier também. Amo morar aqui, o Lamonier. Ele queria falar três palavras para o Valadares. Parabéns e Tial. Tial ele não conseguiu falar, não. Deu tempo, não. Próxima! Boa tarde, Nico! Aqui é a Denise, moro no Vale Verde, GV. Em primeiro lugar, queria lhe parabenizar por ser esse apresentador excelente que você é. E em segundo lugar, parabenizar o Governador Valadares. Valadares, opa! Fiquei em primeiro, GV, em segundo aí. Tenho dois anos que moro aqui e adoro essa cidade. Parabéns, Governador Valadares. Hoje tem que ter dancinha, é uma dança especial. Verdade! Verdade! Quem que vai dançar? Hã? Não, porque tem que dançar o prefeito, os secretários e o pessoal aí, o vereador. Hã? Eu vou dançar representando Valadares? Não! Eu danço representando Valadares geral. Você é doido? Posso, eu não tenho autonomia pra isso não, apesar que eu sou comendador, mas não posso dançar em homenagem representando a cidade, não. Chama aí alguém aí da Delegacia da Polícia Civil, alguém do Batalhão de Polícia Militar, comandante da 8ª Região, manda eles dançar aqui representando a cidade. Eu não posso não. Próxima! Eu danço só representando o balanço. Boa tarde, Nico! Sou a Celina de Capelinha, do bairro Vila Operária. Manda um abraço pra minha mãe, lá no Jardim Aeroporto. Ela chama Tiana. Ela é uma mulher, mãe e avó maravilhosa. Mulher, mãe e avó maravilhosa. Que mulher, hein? Que mulher! Amo ela demais, seu programa é 10 mil! É, eu tô precisando de 10 mil, viu? Acertou. Boa tarde, Nico! Gil Deon, do bairro Cidade Jardim. Hoje é aniversário de Governador Vila Dários. Parabéns, GV! Aí, ó, próxima! É o G.A. que tá lá? Bebendo? Vocês não escreveram. É... Bebendo voltou pra lá? Vocês não falaram assim... É... Pode sair!